O meu nome é Gonçalo Mendes e apoio o candidato Carlos Caseras e o seu executivo à sua recandidatura à Câmara Municipal de Cascais, por todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos em parceria com associações juvenis e com todo o tecido juvenil do município, de forma a dar-nos espaços para podermos fazer cultura e depois deste Covid tem-nos ajudado muito a podermos voltar a fazer cultura de uma forma segura e possível a todos. Por isso, obrigado.